Oi, filho! Olha, conforme é prometido, tá aqui a maletinha, ó. Vem, vem conferir, vem, filho. Abre. Quero conferir se tá tudo aí. Não, vem conferir aqui embaixo. Vem, filho. Não. Abre ou já sabe. Ah, cara, você tá aqui, vem. Vou abrir pra você, ó. Ó, ó. Vou abrir, ó. Olha, que lindo, vem, ó. Que isso? O quê? Eu não tô vendo nada aí. Abre direito. Aqui, ó. Cadê minhas coisas? Cadê meus batons? Minhas sombras? Não tem nada aí. Olha aí, eu não tô nada. Eu vou pular. Eu vou pular. Não, não, não. Olha, eu compro tudo em dobro pra você. Em dobro, filho. Desce daí, por favor. Mediante uma condição. Eu aceito, eu aceito. É uma música. Deixei de falar antes de você aceitar. Desde que eu possa exercer livremente, sem censuras ou perseguições, a minha tendência natural é te tornar-me um grande maquiador. Tá bom, tá bom. Você pode ser maquiador, filho. Pode. Agora desce daí, vai. A senhora tem orgulho do seu filho maquiador? Claro, eu vou ter muito orgulho do meu filho maquiador. Agora quero ouvir desses dois trogloditas aí. Nós temos muito orgulho que o nosso irmão Abelardo seja maquiador. Zé, não sei não. Vamos lá. Vamos fazer isso. Nós temos muito orgulho que o nosso irmão Abelardo seja maquiador. Isso, isso, filho. Tá bem. Vou descer. Ai, que bom! Filho, 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 filho! Ai, meu Deus! Filho, filho, você promete que nunca mais vou fazer isso? Prometo, mamuxa. Ai, que bom! Que bom! Lança e encosta. Peita de Souza. Ai, sou eu. Não, não. Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah... Pronto, gente. O senhor é o marido? Não, amigo. Doutora, o que minha filha tem? É doença grave, doutora. Grave é, mas não é doença. A senhora está grávida, dona Preta. Grávida. Grávida? Grávida. Meus parabéns, hein? O feto parece perfeitamente saudável. Pelas suas condições físicas, tem tudo para ser uma excelente gestação. Parabéns, dá licença, gente. Toda. É o teu netinho. Que alegria, minha flor. O Paco não morreu? Ele está aqui, ó. Comigo. Em cada esquina, paro em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Ainda não botou a fantasia, Pai Elin? A fila lá fora está grande. Os pessoal estão reclamando. Manda todo mundo embora que eu já não vou receber ninguém, não. Bota, mas pai, por que isso? Nós estamos precisando de 500 um dinheirinho. Você não entende mesmo o que eu estou falando, não é, Cezinha? Não estou em condição. Eu não disse nada para a Preta. Mas eu sabia que ela estava grávida. Pretinha grávida? Eu previ o futuro, Cezinha. Que beleza! Eu estou dizendo, eu estou dizendo, pai. É vidente de verdade. Que essa boca falar! Sou vidente de coisa nenhuma, hein? Sou farsante! Cheirador de trocos! O que é que é? Isso tudo que está acontecendo só pode ser coincidência. Brincadeira do destino. Ah, é? Pois eu vou lhe dizer uma coisa que eu esqueci. A dona Arminda esteve aqui e trouxe uma caixa de bombom. É, que aliás eu comi, né? Porque eu estava com fome. Mas isso não interessa. O que interessa é que ela veio aqui agradecer que o pai tinha acertado o número da conta que o falecido marido dela tinha em outro nome. É isso? Não pode ser. É. Não pode ser! Mas é! Jesus! Onde está Jesus? O Jesus está lá em cima. O senhor está querendo me castigar? É isso? Ah, não. Não fala isso, não. O pai devia ficar contente, sabia? Porque assim dá para a gente ganhar dinheiro mais para frente, entendeu? Olha, antes o cliente só vinha uma vez. E só voltava para reclamar. Agora não. Agora eles voltam sempre para ele. A fila lá fora, tá que tá, que é uma beleza. Você não entende mesmo, né, Cezinha? Eu já disse. Tenho medo de alma penada. É. Medo que me pelam! E ó, se esses fenômenos continuam acontecendo, eu vou ter que fechar esse negócio aqui. Ah, por que, pai? Justo agora que está dando certo. Eu vou ter que sair, eu não aguento mais ficar aqui olhando para você. Não, você vai aonde? O que eu digo para os clientes, homem? Fui! Oh, derrota. Assim não tem progresso. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pelo amor de Maria, quer dizer, da senhora mesmo, fazer com que eu não tenha evidência, fazer com que eu volte a ser o mesmo farsante que eu sempre fui, tem piedade de mim, vai? Olha, eu tenho medo. Se um dia eu ver um fantasma de verdade, eu acho que eu morro do coração. Não se esqueça de mim, vai, altíssimo. Excelentíssimo. Por favor, tá? Tá lembrado de mim, homem? Não. Hum, eu estive no seu consultório faz uns seis meses. Lhe pedi ajuda para o meu marido não me deixar. Lhe pedi também para que eu não fosse despedida do meu emprego. Fiz tudo o que o senhor mandou. Joguei pipoca doce nas paredes, guardei aquele vidrinho com uma patinha de porco dentro da geladeira um tempão. Então? Então que o meu marido disse que ia comprar cigarro e nunca mais voltou. Oi! E então que ele botaram o olho na rua. Oi! Farsante, que garista! Aí, Nossa Senhora! Que a senhora atire e quebra, hein! Minha mãe, o que a senhora acha do berço ficar aqui, ó? É perto da janela, perto de mim? Não, não, não pode, minha filha. Criança pequena não pode pegar sol. Tem que ficar aqui, ó. Aqui. Minha vida agora vai ser essa. Aqui nesse quarto, cuidando dessa criança. Que é tudo que eu sempre quis. Tá vendo? Se tivesse ido embora pro sul, como é que ia ser? Quem é que ia cuidar de você agora? A gente acha que escolhe o destino. Nada. É a vida que manda na gente. Será que vai ser menina ou menina? Ai, pra mim tanto faz. Vou ficar feliz do mesmo jeito. Tenho certeza que vai ser uma criança linda. Claro. Você é linda. O papo também era bonito. Eu vou ser mãe e pai dessa criança. A senhora vai ver. Mão disso eu não tenho. É a menor dúvida, minha filha. Para o ônibus! Ai, que Deus nos ajude! Pera aí. Valeu. Eu já trabalhei de parteira e posso ajudar. Vamos ajudar dele ali pra mim. Os homens tudo pra lá. Vamos pra mim. Vamos pra mim. Passou a minha. Segura pra mim. Segura pra mim. Vi, vi, vi. Vi, vi. Divulgar. Vamos lá. Vamos lá. Sim! Minha filha, vai! Sim! Um, dois, três! Força, minha filha! Vai, eu tô te dizendo, viu? Força! 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 Isso! Força! Força! Força, minha filha! Força! Eu te encombe! Nós dirimi em um mlerem cachorro, eu dai para filmar... Eusur, eu dico! Mais para mim se imaginou! QueSI? Oi amor! Obrigada por mim! vigorou! Pega aí na minha porta que eu tenho a tesourinha de unha. Mas não folga comigo não, é só pra pegar a tesoura, hein? Você não fica em cara de ladrão, né? Alguém tem um isqueiro aí? Isso, esteriliza pra mim, acende e esteriliza pra mim. Esteriliza? Isso, esteriliza. E aí, mas do lado de outro? Um cadarço, ele empresta um cadarço no sapato pra amarrar o cordão comigo. Esteriliza pra mim também. Isso, aí. Nascer no Brasil. Para o senhor, a mão é aqui pra mim, dá a tesourinha pra ele. Aqui, ó, vem aqui, tá? Aqui. Isso. Assim. Isso, aperta um nó, viu? Isso, aí. Dá a tesoura pra ela. Agora você corta aqui pra mim, ó. Aqui? Aqui, isso. Pronto. Toma teu filho. Não, 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 não. E aí, 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 Aplausos Música Música Vamos jogar bola, Rai? Não aprende a jogar primeiro, meu tio Vai querer um pãozinho pra mamãe, Rai? Eu passei mais tarde, sou o Manoel Rai, volta aqui Mãe, tá fazendo bolo pra mim? Tô, mas não devia Onde é que você tava? Que não foi à escola? Eu fui na escola sim, senhora Mas foi embora na hora do recreio Rai, eu sei de tudo Não tenta me enganar, moleque Fala, onde é que você tava? Eu tava na igreja rezando Sabe o que é até que pra mentir? Você tem imaginação? Sei muito bem onde você tava, na rua Com o Cezinha entregando cartão pro Aninho Mas o que que tem, mãe? Não posso trabalhar não, é? Não, senhor Na sua idade se estuda Não se trabalha Pra você dizer Quando virar homem é que vai trabalhar Eu já sou homem, mãe Posso dar a senhora? É nada É um moleque Trocou nele de dente ainda? Troca assim aqui, ó Deixa de conversa, mole Vai tomar um banho Ele tá fedendo muito Depois volta, hein? Volta pra fazer o bebê de casa Ô, mãe Mas antes Eu posso jogar um pouquinho de futebol Em frente de casa? Ai Pode sim, aí Pô Oi Obrigado, vô Sua senhora me entende Vai correndo, vai correndo Infiz que eu não tô vendo isso, hein? Vai correndo A senhora tem certeza Que esse é o remédio certo Pra senhora, minha mãe? Tenho É só o valecrim e bardana Que é bom pro coração Eu entendo de remédio Você esquece? Entende tanto Que nunca melhora Deixa eu quieta Escuta aqui Por que o Raí tem que tá tão esquisito? Deu pra perguntar do pai dele agora O tempo inteiro Você não andou falando nada pro garoto Não Não, mas eu fiquei me perguntando Se eu não devia, minha mãe Ai, tá tão crescidinho Não dá pra gente ficar enrolando ele muito tempo Você vai querer contar o que pra ele, Preta? Que o pai dele morreu Que você não casou com ele Que tinha outra família Que ele é filho bastardo Deixa esse assunto quieto, Preta Que os olhos não veem O coração não sente O que o senhor tá vendo aí pro meu futuro, pai? Vejo uma mulher Mas uma mulher assim como? Grande, pequena, galeiga, morena? Morena Estatura mediana A faria meu pai morena deve ser a minha mulher Silvana Me botou uma gaia da peste e me abandonou Se vai não vai querer voltar com você Vai chum-chum-chum Vai chum-chum Não vai querer voltar com ela Não, senhor Pra aquela ali eu tô de corpo fechado E já outra aí? Beijo Uma loura Jovem Bonita de olhos azuis Sensualíssima Ela Ela vai amar você Papai, me diga onde é que ela tá, meu pai Ela 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 Ai, difícil de ver Ela Ela Pepeu 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 Praia Ela tá numa praia Esperando por você Ela te ama Sim, meu pai Mas onde é essa praia? Que o litoral é meio grande, né? Essa praia Essa praia Fica Ao sul Ao sul Mas pra lá, assim, em Pernambuco Lá tem meio mundo de galega Não, não, não Ao norte Ao norte É mais assim Lá pro Ceará Mas não, mais ao norte Assim, aqui mesmo no Maranhão Não, não, não Mais ao norte Mais Mais ao norte É parar 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 Valores Parar Entra, meu pai Parar É pra lá que eu vou agora Parar Eu vou caçado em cima e tudo quanto é praia Parar Muito obrigado, meu pai Que isso Parar Valeu Pai Parar Oi, Elinha Você mandou o papo coitado pra longe demais É bom assim Ele não volta tão cedo pra reclamar que não achou a tal da loura É Vai atrás do dinheiro do homem, Cezinha É a hora Elinha Quando eu crescer eu vou ser evidente que nem você Para de falar bobagem, Raí Ó Você vai ser Arquiteto, engenheiro, médico Alguma coisa de gente direita Tá? Elinha? Você conheceu meu pai? Conheci E como é que ele é? Bonito, inteligente, alto De bom coração que nem você Eu pareço com ele? O nariz é igualzinho E por que que ele foi embora, hein? Você é bem espertinho, né, Raí? Tá tentando arrancar de mim o que não consegue tirar da tua mãe? Ó Esse assunto você vai falar lá com ela, comigo não Quero distância dessa história, hein? Todo mundo tem pai Menos eu Menos eu Ô moleque Assim você me magoa, sabia? O Dindo aqui gosta de você que nem um pai gosta de um filho Eu sei Te amo, Alinho Seu pai morreu, filho Meu pai morreu? Ele tá lá no céu Ele tá lá no céu Mas antes dele ir embora Ele me deu você De presente Que é como se fosse uma continuação dele É mentira, meu pai não morreu É verdade, Raí? É uma mentira Ele tá vivo Meu pai morreu Eu vou ser uma mentirosa Vou embora dessa casa Eu não volto nunca mais Raí, vem aqui Raí, vem aqui, Raí Raí Raí, volta aqui Raí Raí, volta aqui que eu tô mandando Raí Caí Corra aí Não tá mesmorum voendo Raí Raí Não surda aqui inspicável Raí Eu vou ficar com ela Raí 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 O que é? Você arrependeu do jeito que você me tratou ontem? Eu me arrependi do jeito que eu falei. Mas eu quero conversar contigo sobre o Otávio. Não vai me dar um beijo? Eu tenho uma surpresa pra você. É lindo, Bárbara. Quando eu vi esse relógio na vitrine, a primeira coisa que eu pensei foi em você. Muito obrigada, não quero não. Para com isso, você não vai ficar agora fazendo desfeita comigo, né, Caíque? Bárbara, você não precisa me comprar com presentes. Eu vim aqui falar sobre o Otávio, só isso. Olha aqui, eu não aceito críticas de você, tá? Porque eu corto um dobrado pra conseguir educar esse menino. Enquanto você não tem trabalho nenhum. É exatamente isso que eu vim te dizer. Vem cá, sinta aqui. Vem cá. Deixa eu me aproximar mais do meu filho. Levar ele a um jogo de futebol, ao cinema. Olha, ele não precisa ficar sabendo de nada. A gente continua dizendo que eu sou só seu amigo. Mas eu quero ficar mais perto dele, entende? Não. Não, Caíque. Será que você não vê que isso vai brincar com fogo? Porque se o Otávio falar alguma coisa, se ele descobrir alguma coisa, ele vai dar com a língua nos dentes, é claro. Bárbara, o Otávio é uma criança problemática. Você sabe por quê? Porque ele não tem pai, Bárbara. Ele não tem essa figura masculina na vida dele. O Afonso é essa figura masculina na vida dele. Não, não é. Não é. O Afonso é um velho. O Otávio precisa de alguém que leve ele para fazer coisas ao ar livre, fazer esporte, coisa de homem, Bárbara. Meu Deus, Bárbara. Esse menino é neurótico. Ele não pode ser criado nesse apartamento, trancado como uma flor de estufa. Não, não. Para com isso, meu amor. Por isso que eu já resolvi esse problema todo. Ah, é? Resolveu como? Eu vou mandar o Otávio estudar na Suíça. O que você está dizendo, Bárbara? Tá surdo? É isso que você ouviu. O Otávio vai estudar um tempo no exterior. O que está acontecendo, Preta? Ai, fugiu. Como fugiu? Eu discuti com ele e acabei contando para ele que o pai dele morreu. Mas ele ficou tão nervoso, eu nunca vi ele assim, saiu correndo e disse que nunca mais voltou para casa. Eu falei para você não dizer isso para o menino. Não tinha outro jeito. Mas você não vai achar de ele acabar sabendo disso? Não liga, não. Daqui a pouco ele aparece. Vai ficar com fome e aparece. Você vai ver. Não. Eu conheço o Raí, aquele moleque muito cismado. Ele não vai dar o braço e torcer fácil, não. Ai, meu Deus do céu. Ele está perdido na rua, sozinho, correndo risco. Eu vou atrás dele. Mas vai para onde, Preta? Vai procurar o meu filho. Seu pai morreu, filho. Ele está lá no céu. Mas antes dele ir embora, ele me deu você de presente. Meu pai está vivo. Meu pai está vivo. E fazer uma corrente de pensamento positivo para ajudar a Donalita, tá? Então, doutor. A situação da Donalita piorou bastante. Infelizmente, ela não reagiu bem ao pós-operatório. Ela está querendo se despedir de você, Preta. E de você, Raí. Raí? Vem cá, fala com a avó. Promete para mim... Que você... Que você... A partir de hoje, você vai... Vai obedecer sempre a sua mãe. Eu vou sim, eu vou. Eu vou sim. Ser companheira dela. Ajudar ela. Promete? Eu te amo, filho. Um dia eu não vou. Filha... Eu pensei que... Eu não quero... Que o Raí passe... Pelas dificuldades que eu passei na vida. E que você também passou. E... Quero que você... Me... Perdoe... Por eu não ter... Deixado você ir para o sul procurar... A família do pai dele. Perdoa, filha. Eu... Eu só não queria que você fosse para longe. Eu fui egoísta. Perdão. Eu também não quero ficar longe da senhora, minha mãe. Eu sempre fui tão feliz. Eu queria ter te dado... Tanta coisa que eu não pude te dar, filha. A senhora me deu tudo. A senhora me deu tudo, mãe. A senhora me deu... Educação. Me deu ajuda. Me deu amor. O mais importante. Eu também... Não me deu amor. Mãe... 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 Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL É com muita dor que nós, familiares e amigos, nos despedimos de Dona Lita, que sempre nos iluminou com sua presença alegre e cheia de vida. Que ela agora descanse em paz, junto com Nosso Senhor Jesus Cristo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL